Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário com esquema que a gente resolveu trazer aqui nesse VEDA, que é o tal do parceiro literário. No caso, eu não sei quem é meu parceiro ainda. Carol tá aqui, escondida, baixada. Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui, nesse canal maravilhoso, nesse canal incrível, dessas duas pessoas incríveis pra ser o parceiro literário do Norb. Eu espero que Menino Norb tenha gostado da surpresa, porque por isso, creia, irmão, é 15. Eu estou aqui para lhe fazer algumas perguntinhas. São cinco perguntas relacionadas ao mundo dos livros e eu não sei se eu caprichei nas perguntas, talvez sim, talvez não. Então vamos à primeira pergunta. A pergunta de número um já é bem trágica, porque sou desses, e é a seguinte. Se você pudesse escolher algum autor, o seu autor favorito, pra você ver no seu último dia de vida, qual seria e por que seria esse autor? Escolher um favorito, pra alguém, pra ver no último dia de vida? Ah, eu acho que não vai ser novidade pra quem tá assistindo, né, pra quem tá sabendo, que provavelmente eu escolheria, na verdade, agora que eu tô falando, não tô pensando em dois, mas eu acho que eu escolheria Daniel Galera. Sabe por quê, meu gente? Porque o Daniel Galera escreve livros muito realistas, ele escreve livros contemporâneos, escreve romances de formação, e todos têm uma lição muito legal a ser passada. Então eu acho que, nesse momento fatídico, né, nesses últimos minutos, últimos momentos de vida, acho que eu podia ouvir uma palavrinha de consola, uma palavrinha ali, né, que desse uma acalmada na situação. A pergunta de número dois já é uma pergunta mais light, e eu quero saber quais são os seus cinco livros favoritos. Light? Uma pergunta light. Tá, vamos lá, meus cinco livros favoritos. Na verdade é difícil. Eu vou dizer cinco, mas o resto, mas, tipo, a pessoa não sabe, né, cinco é tão pouquinho. A menina que roubava livros, A Arte do Correr na Chuva, Até o Dia em que o Comorreu, O Gigante Enterrado, e Dois Garotos se Beijando. Ai, é difícil demais. A pergunta de número três é uma pergunta que eu gostaria que as pessoas me fizessem, ou não, mas é a seguinte. Se você pudesse escolher um livro, um único livro pra você deletar do mundo, apagar ele, tirar ele de todas as estandes, de todas as pessoas que você odeia muito esse livro, e você leu ele e não gostou, qual livro seria? E por que tanto ódio nesse coração? Essa pergunta, ultimamente, tá sendo fácil de responder. Na verdade, eu não sei qual eu vou dizer, porque teve alguns que eu realmente não gostei de jeito nenhum, recentemente. Mas, eu vou dizer aqui, sabe o quê? Vou pegar, eu vou mostrar. Cadê ele? E o livro foi, ó, Um Passado Sombrio, de Peter Straub. Gente, esse livro aqui, pelo amor de Deus, eu não gostei. Ah, somente. Inclusive, tô, inclusive, ó, na minha vida ali. A pergunta de número quatro é uma pergunta que eu não sei se eu poderia fazer, então, Carol, me perdoa. Mas é a seguinte, eu queria que você indicasse um livro pra mim. Como você é um bom conhecedor de minha pessoa, eu queria que você indicasse um livro pra mim, um livro que você acha que eu vou gostar, que eu faça parte dos gêneros favoritos que eu tenho. Indica esse livro pra mim, que eu vou ler ele. Eu vou fazer um vídeo lá no canal, então, eu quero que você me indique esse livro. E também tem que ser um livro que eu não li ainda, né, amigo? Vamos caprichar no negócio aí. Então, me indica esse livro, por favor. Como é que eu vou saber esse livro que tu leu? Calma, eu tenho que saber. Ah, eu vou indicar três livros. O primeiro é O Nome do Vento, que eu acho que você vai gostar muito. Os personagens são muito legais e tem uma fantasia muito massa também, apesar de ser muito grande. O Nome do Vento. Você já leu todos os livros, como é que eu vou saber? Tá difícil de saber aqui, então eu vou jogar mais dois aqui na roda. Vou jogar O Jogo da Morte, de Ursula Poznansky. E vou jogar também A História de Edgar Saltelli, de David Roblesk. Roblesk. Então, eu espero, espero que você goste desses livros, espero que essas leituras sejam prazerosas, porque pra mim foram muito legais. A pergunta de número 5 é a seguinte. Se você pudesse formar o casal perfeito, o casal dos seus sonhos, com dois personagens que você gosta demais, e entregar esses personagens pro seu autor favorito e escrever uma história sobre eles, quais personagens seriam e por que eles dois? É difícil também achar personagens favoritos da pessoa, mas eu vou dizer aqui Quote, do Nome do Vento, e Celina, de Trono de Vidro, porque eles dois são personagens muito legais, interessantes, e eu acho que o autor, pra escrever a história deles, vai ser Kazuo Ishiguro, que escreveu O Gigante Enterrado, que eu li ultimamente. Porque eles dois são personagens que tem muito essa questão explosiva, eles tem muita questão dele se envolver em briga, se envolver em confusão, mas ao mesmo tempo ter alguma coisa internamente dentro deles, que eu acho que o autor ia trabalhar muito bem e ia sair uma história, com certeza ia comprar. Quem não ia, né? As duas próximas perguntas são perguntas pessoais, são bem básicas, assim, só pra fechar o vídeo realmente, e eu gostaria de saber o seguinte, quais são as suas três comidas favoritas? Porque nós, como as duas pessoas gordas que amam comer, tem as suas comidas favoritas, e eu gostaria de saber quais são as suas, pra saber também se a gente pode prolongar a minha slide por mais alguns anos, ou a gente para por aqui mesmo. As minhas três comidas favoritas são realmente deliciosas e saborosas. Eu vou seguir uma sequência de um dia que seria, tipo, café da manhã, almoço e jantar com essas refeições. Então, tapioca com ovo mexido e um queijo de coalho, filé parmegiana e pizza. Gente, eu amo pizza todos os dias da minha vida. Amo pizza. E a minha última pergunta é a seguinte, eu gostaria que você, menino Norby, se definisse em três palavras, assim, podem ser elogios, podem ser defeitos, mas se definem em três palavras pra gente te conhecer melhor. Essa pergunta é totalmente, assim, básica, porque na verdade eu não tinha outra na hora. Então, vai essa mesmo. Quis acabar comigo aqui no canal. Mais uma pessoa, né, que veio pra... Acho que eu sou muito desses, né, dá pra perceber um pouco ao longo desse tempo. O meu nome daqui, daquela coisa. Porque eu fico querendo, sabe, eu fico querendo ajudar as pessoas, eu fico querendo me, sabe, fazer as coisas das pessoas. É altruísta. Aí, às vezes, isso é tão ruim, às vezes, porque a pessoa, né, fica se dando mal na vida. Talvez trouxa seria a palavra, certa? Mas não, eu vou dizer... O que é que eu vou dizer? Eu também não. Eu procuro... Já fugi da palavra, né, já tô aqui na frase, no contexto. Evitar fadiga na minha vida. Então, eu, sabe, a questão do escapismo tá sempre presente no meu ser. Então, é basicamente isso aí. Bom, gente, então foram essas as minhas perguntas. Carol, muito obrigado pelo convite. Eu amei participar aqui. O canal de vocês é lindo demais. O conteúdo, todo o carinho que vocês têm e que vocês colocam aqui nos vídeos é algo que realmente me inspira. E, Norby, eu espero, irmão. Por isso, creia que você tenha gostado das perguntas e que eu não tenha fugido, assim, muito da proposta. Muito boa sorte pra vocês também no VEDA, pois são corajosos. Fiz uma vez, não sei se farei mais. Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê numa próxima. 15! Agradecer a Léo imensamente, a este irmão que nós, né, conseguimos ao longo dos anos. E agradecer o convite, né, que foi feito, na verdade, por Carol. Valeu, Léo! Pra participar aqui junto da gente, nesse parceiro literário, foi um grande prazer dividir esse espaço aqui no canal com vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Curtam o vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também acessa aqui o canal de Léo, que é um leitor a mais. Eu vou deixar nos cards e no box de descrição. Segue a gente em todas as redes sociais pra ver o que tá rolando por aqui. Porque, como ele acabou de dizer, a gente tá em VEDA e tem vídeo todo dia. Valeu! Acabou! Ui, ui, ui! Eita! Lúcia, bota a Helena pra dentro! Ui, ui! Ui, ui! Ui! Amém.